Parece que hoje me gustas um pouco mais Ok Olha, como tá, lê, 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 lê Sou mesmo, já e você Peguei, peguei ele, peguei ele Peguei ele, bate, 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 segura ele Pega ele, bate, bate Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Que isso, calma aí, calma aí Os caras estão ajudando de mim aqui Bate nele, bate nele, bate nele Conta, desconta, desconta Falamos que a gente ia pegar tudo, cara Eu tô aguentando ver esse moleque do caralho Eu tô vendo ele toda hora também Eu acho que eu tenho que matar ele pra ele parar de ver Calma, leão, seu leão chegou Pensei Carma aí, não é ideia não O cara tá me atacando, galera O cara tá me atacando aqui, mano Oi, isso não é ideia não, pai Tu tá do lado do cara, vô É, ele me contou uma história Vocês não me contaram nada Ele que me contou a história primeiro Ele falou que pegou assim um base, mano Ele mesmo que contou pra nós Pegou o base, colocou a cabecinha no base Chamou ele de bicha, de safado Sadafário, de piranha, de rapariga Chamou ele de tudo que é nome De miséria, de desgraça Falou assim, você vai morrer hoje, seu puto Tá bom, mas menti Ele não mentiu, né, Takimish Ele não mentiu Ele tem um puto, hein Ele tem um puto, hein Mas eu não parei isso, não Fala assim Calma aí, mano Eu parei assim, ó Eu parei assim, ó Hum, como é que tu fez então? Fiz assim, ó Eles estavam lá brigando Falando Ai, quem foi que matou minha mãe? Aquela Tô acalmado, cara Ai, desgraça Aí eu fui, eles estavam sentados assim Eles discutindo, discutindo como sempre Que nem uma puta Mentira Aí olhando assim Aí, ó Aí eles falam Ai, mas o beijo do Takimish é tão gostosinho Nham, 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 nham Aí eu, beleza, né? Não tem nada a ver com isso Foi, foi Foi, ele disse Vai explanar, vai explanar Porque você gostou Você gostou, você pode... Você tentou se afogar de novo Sozinho, só pra te dar o... Sua moça Oi, foi sim Moça Você tá falando... Ai Quem que é o moço? Ai, minha Quem que é o moço? Você fala isso do beijo dele Porque você nem experimentou o bumbum ainda Ai Então vem Vem Que isso? Não, não vem Que isso aqui? Ele agarrou, ele agarrou Ele agarrou Ele agarrou, ele agarrou Ele que agarrou Ô, não é ideia não, hein Não é ideia não, hein Eu só posso ser o Juliá Eu tô sendo o Juliá Eu tô sendo o Juliá Isso aqui, cara Vamos resolver essa porra aqui Vocês ficam se pegando Parece leões no cio, mano Então volta a começar a dar uma de Marvel aqui Oh, sei que você ia pegar nesse salsicha Oi, mentira Sai Tá errado Ele tá errado Ele tá errado Ele tá errado Ele tá errado Vamos, vamos levar ele Eu prefiro ser preso que andar com você Sai, me bate não Tome Vamos prender ele Vamos prender ele Ele tá usando muito, tá usando muito Tá usando muito, tá usando muito Tá usando levar Vamos embora Pode levar Cababão, o que é você? Você é que chega aqui Você é que chega aqui Vai tomar no cu Ah, vou, cara Você não tem direito de falar aqui Vai, te foda Vamos, vamos Eu vou apertar tua bunda aqui, mano Te morder Vamos ver se vai morder Vamos ver se vai morder Mordeu 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos Pro próximo episódio Vai, vai, casutora Casutora, dance Não é que tá chianto Tá tipo normal Só que parece que Tira seu fone Vê se não tem nada De fazer no barulho Vamos pensar no inscrito Fala o inscrito seu famoso aí, vai Fala o curazinho Curazinho Famoso Curazinho, famoso Curazinho Eu vejo a mãe do curazinho Passando assim na minha frente Eu faço assim Ô curazinho Ô curazinho Isso aqui não é verdade não, tá Isso aqui é fatos Ô Marvel, faz isso aqui Faz isso aqui, Marvel Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, Marvel Peraí, meu querido Pode girar Para na loja ir girando É Faz girar Faz assim Não, fica girando, né Tá lagado assim, ó Tá lagando assim, porra Quando eu levanto o braço O bagulho Mapa assim É É um posto, é um posto É É Grava na boca Vai, grava aí, mano Eu só tô Eu tô tentando arrumar mesmo Porque não vou conseguir Gravar por mim Caralho Vai se fuder Vai se fuder, galera Você tá vendo que eu não tô conseguindo Arrumar o bagulho Você quer que eu faça o quê, cara? Não O que você quer que eu faça? Não Mas aí Não tem que fazer, caralho Eu tô vindo pro mar Mas vai me ver Se eu consigo arrumar Essa porra Vai me no calor, não Pô Eu tô vindo pro mar Eu tô vindo pro mar